E agora eu vou convidar para vir à mesa os nossos conferencistas e também para fazer uma saudação de abertura, primeiro o presidente do partido Rui Falcão, presidente do partido dos trabalhadores, a secretária de Relações Internacionais do partido dos trabalhadores, Mônica Valente, Pepe Baiad, secretário da Regional Cone Sul do Foro de São Paulo e secretário de Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai, Emir Sader, cientista político, que aqui todos nós conhecemos bem, a advogada Valesca Zanin, o advogado Cristiano Zanin e Pablo Ángel Gutierrez Colantuono, membro do Instituto de Política Constitucional da Academia Nacional de Ciências Morais e Políticas da Argentina. Para quem não me conhece, eu sou Rosana Ramos, sou diretora da Fundação Perseu Abramo. Antes de abrir para o companheiro Rui dar uma saudação e para a companheira Mônica, os companheiros vão fazer uma saudação, nós estamos no meio do Congresso, do 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores, eles terão que, por força de tarefas, se retirar logo em seguida e nós prosseguiremos aqui com a conferência. Quem desejar ter a tradução simultânea, aqui à nossa esquerda, no salão ao lado, pode retirar o equipamento para a tradução, tanto do espanhol e para inglês. Então, quem tem que levar um documento, deixar o documento lá e no final da conferência entregar, retirar o documento e entregar os audíferos. Essa conferência, ela está sendo transmitida pela Fundação Perseu Abramo. Então, no canal do YouTube da Fundação Perseu Abramo, é possível ver os links que dão acesso à transmissão em português, espanhol e inglês. Então, é importante que as pessoas aqui também possam, as companheiras e companheiras, possam transmitir, divulgar esses links para os seus contatos, para as suas redes sociais, para que a gente consiga atingir um maior número de pessoas. A gente sabe também que tem companheiros no exterior. E é importante que a gente faça essa divulgação. Então, eu vou passar agora a palavra para o presidente nacional do PT, Rui Falcão. Rosana, eu queria pedir só para a gente fazer uma inversão. Nós temos uma mulher presidindo os trabalhos. Temos uma secretária de Relações Internacionais, que é a companheira Mônica Valente. Eu acho que as mulheres também aqui devem ter precedência e devem abrir essa sessão. Então, eu falo depois da Mônica. Então, a secretária de Relações Internacionais, Mônica Valente. Muito obrigada, Rui. E eu acho que isso valoriza muito esse espaço de luta, de conquista e de debate interno no PT, da luta das mulheres petistas e do próprio PT para o fim da discriminação das mulheres, uma luta histórica do nosso partido e das mulheres do nosso partido. Então, eu queria agradecer ao Rui por essa gentileza. Eu queria fazer uma primeira sugestão. É que tem bastante gente espalhada. E como essa luz fica aqui no nosso rosto, a gente não vê quantas pessoas estão. Se as pessoas quiserem se aproximar mais aqui da mesa, ficaria um ambiente mais aconchegante para o debate que a gente vai fazer. E, por fim, nessas considerações iniciais, agradecer, em nome da Secretaria de Relações Internacionais, à Fundação Perseu Abramo por essa parceria, aqui nessa conferência, durante o nosso Congresso. Esse procedimento, essa prática, foi inaugurada no Congresso de Salvador, quando também nós fizemos, em 2015, quando também nós fizemos uma conferência internacional dentro da programação do próprio Congresso, como parte da programação do próprio Congresso, valorizando a tradição internacionalista do nosso partido, mas também considerando que os debates e as reflexões sobre política internacional, sobre os grandes temas que a humanidade enfrenta, e os desafios que estão colocados para partidos de esquerda, como o PT, e os partidos que são nossos amigos no mundo todo, seja cada vez mais uma prática dos nossos momentos de reflexão, de debate, como são os nossos congressos e como está sendo esse. E queria agradecer muito à Fundação Perseu Abramo, por nos ajudar nesse processo, por trabalhar na elaboração da própria conferência, e por nos ajudar também a fazer essa divulgação internacional, como está sendo feita hoje, sobre esse que é um dos temas mais importantes que nós vivemos aqui na América Latina. Os golpes de novo tipo na América Latina, que já é algo que nós vimos discutindo, vimos observando, discutindo nos nossos fóruns partidários, seja no nosso partido, seja nas organizações de partidos, organizações internacionais de partidos, em especial no Foro de São Paulo, do qual o PT participa desde a sua fundação, mais especificamente como nós estamos no Brasil, nossa sugestão junto à Fundação Perseu Abramo é que nós fizéssemos essa análise na América Latina, mas que pudéssemos focalizar também especificamente o caso Lula como um dos exemplos da continuidade aqui do golpe na América Latina. E para isso a gente conta com conferencistas do mais alto nível, da mais profunda reflexão sobre esse tema, que é um tema novo, em certa medida, do ponto de vista histórico, aqui na América Latina. Nós, nossos países latino-americanos, grande parte deles, saímos de ditaduras militares, de golpes militares, e agora vivemos, desde o caso de Honduras e Paraguai, agora no Brasil, vivemos esses golpes de novo tipo. É importante que a gente reflita sobre eles, quais são os seus mecanismos, os seus interesses, os seus protagonistas, para que a gente possa não só resistir, mas como também derrotar esses que têm sido ataques a uma democracia que tão duramente nós conquistamos na América Latina. Então, mais uma vez, agradecendo a Fundação Perseu Abramo. E queria também agradecer a todos os nossos convidados e convidadas internacionais, que estão aqui participando dessa conferência conosco. São cerca de 70 convidados internacionais, de 28 países, e que nos honram com a presença durante o nosso congresso, participaram ontem da abertura, hoje participaram durante o período da manhã de um bate-papo com o presidente Lula, e agora estão participando dessa conferência conosco. E também agradecer a todos os militantes do PT, do Brasil, mas também de fora do Brasil. Eu sei que muitos deles podem estar nos ouvindo, nós temos algumas companheiras militantes petistas do exterior, de Madrid, de Paris, a Carla Sanfelice e a Suzete, que são militantes do PT em Paris, estão aqui, e a Edneia e a Enesseia de Madrid, que também estão aqui conosco. Mas eu sei que certamente muitos desses companheiros e companheiras estão nos assistindo pela TV FPA, e fazer um agradecimento especial a essas companheiras e esses companheiros militantes do PT no exterior, que tiveram uma destacada, tiveram e têm, e terão, uma destacada atuação na luta de denúncia contra o impeachment, contra o golpe, e que muito nos ajudou a dar visibilidade e a contar a verdadeira história do que estava acontecendo no Brasil, no processo do impeachment da presidenta Dilma, nos países onde essas pessoas vivem, esses militantes valorosos vivem. porque romper o cerco da mídia golpista, seja no Brasil, seja fora do Brasil, é muito difícil. E se não fosse o trabalho dessa militância no exterior, que é uma militância petista, mas que foi agregando pessoas e democratas, sejam brasileiros e brasileiras que vivem no exterior, e não só, mas dos países onde, habitantes dos países onde eles vivem, onde essas pessoas vivem, isso foi muito importante para a gente quebrar esse círculo, esse círculo em que a mídia golpista sempre quis nos manter aqui no Brasil. Foi muito importante porque foi a partir dessa ação internacional, que começou a ter repercussão na mídia internacional, que a mídia nacional, durante o processo do golpe, passou a ter que dar publicidade a esse debate, à nossa versão e ao contraditório, ao direito de defesa. Então, com isso, aqui eu encerro. Espero que seja uma conferência de muita utilidade, que traga bastante informações, seja para os nossos delegados e delegadas que aqui estão, e também para os nossos convidados e convidadas internacionais. Muito obrigada. Uma boa conferência para nós todos. Rui, antes de te chamar, eu quero fazer um registro. A Fundação Peseu Abamo tem uma área de cooperação internacional que é coordenada por dois diretores, por mim e pelo Arthur Henrique, que está ali. Levanta aí, Arthur. O Arthur foi presidente nacional da CUT, ele está na árdua tarefa hoje da comissão de sistematização, muito provavelmente vai virar à noite trabalhando, mas, no que puder, ele vai acompanhar aí, mas vai ter que sair em algum momento, não é, Arthur? Boa noite a todos e a todas. Quero saudar todas as mulheres aqui presentes, todos os companheiros. Já que a Rosana lembrou ali a presença do Arthur, eu vou lembrar ali também a presença do Marco Aurélio Garcia, do Luiz Dulce, que já foram secretários de Relações Internacionais, entre outras contribuições que deram para o nosso partido e para os nossos governos também. Então, ali atentamente acompanhando essa conferência. Eu vi também a nossa senadora Regina ali do Piauí. Tem uma luz aqui, se eu omitir alguém, estava vendo aqui a companheira Glaise Hoffman também, estava aqui na frente, que é líder da nossa bancada no Senado. Cadê a Glaise? Estava aí assistindo também. E a nossa Benedita da Silva, nossa deputada federal, valorosa guerreira, representante do Rio de Janeiro, dos negros e das negras e do PT como um todo. Quero saudar os nossos convidados das delegações internacionais. Estivemos com vocês hoje de manhã numa reunião extremamente proveitosa, porque além de ouvir o presidente Lula, nós tivemos a oportunidade de ouvir a muitos e muitas de vocês também. E agradecemos mais uma vez a solidariedade manifesta, que já se expressava pela presença, mas isso foi verbalmente declarado e com os olhares, com o entusiasmo, nós nos sentimos ainda mais confortados com esses gestos de solidariedade internacional. Quero saudar o Pepe Baiarte, que esteve conosco, secretário da Regional Cone Sul do Foro de São Paulo e secretário de Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai. Nosso companheiro Emir Sader, está aqui à minha esquerda, só geograficamente aqui, que tem um livro, um dos livros importantes agora, As Vias Abertas da América Latina, não as veias, as vias, os caminhos, que veio contribuir conosco aqui também. Pode fazer um merchandising do seu livro aí. Aqui, olha. O fim dos sete ensaios em busca de uma resposta. Saudava a Lesca Zanin, advogada que tem feito uma defesa jurídica e política do companheiro Lula, fazendo relações internacionais, pleiteando junto à ONU. Então, a Valesca está aqui conosco. Já esteve em vários momentos e, além de advogada, eu a considero uma militante das causas da democracia e da liberdade. ao seu lado, o Cristiano Zanin, que aparecia ali como um jovem advogado, o pessoal falava, pô, mas para defender o Lula, um cara tão jovem e tal, e pelo seu trabalho, pela sua coragem, virou assim, quase um ídolo dos petistas hoje, pelo trabalho que vem fazendo. Olha aí, olha. Obrigado, Rio Cristiano, por tudo que você tem feito, e a Valesca também. Saudar o Pablo Ángel Gutierrez Colantono, que é membro do Instituto de Política Constitucional da Academia Nacional de Ciências Morais e Políticas da Argentina. Obrigado também pela sua presença. Bom, a Rosana e a Mônica, eu já tinha saudado antes. Eu vou ser breve, porque já falei muito hoje de manhã, mas o tema, os golpes de novo tipo na América Latina, o caso Lula. Golpe é golpe. Golpe de novo tipo continua sendo golpe. E nós vivemos dois tipos de golpe aqui, que eu pude presenciar, já que o golpe do Estado Novo e tal, esse eu não tinha nascido ainda. Mas o golpe de 64 foi um golpe cruel, que ceifou vidas, promoveu a tortura, o exílio, um período terrível da nossa história, que muitos chamam de anos de chumbo, eu digo anos de morte, degredo, tortura, e que nunca mais podem se repetir no nosso país. O golpe de agora é um golpe que aparece com uma suavidade extraordinária, porque o Congresso está funcionando, dizem que há liberdade de imprensa, quando nós temos um oligopólio da mídia, que manipula, distorce, escamoteia informação, faz ideologia através do noticiário e das novelas, inclusive. E passa para a população a ideia de que tudo transcorre na normalidade, quando na verdade nós estamos vendo passo a passo o cancelamento de direitos longamente conquistados, a violação da soberania nacional, a entrega dos ares e das terras, para os estrangeiros, a disseminação do ódio e da intolerância, que se manifesta desde o massacre de trabalhadores sem terra, pequenos poceiros, até o massacre da juventude negra nas periferias das grandes cidades, e políticas higienistas praticadas por políticos que se dizem gestores e pretendem até ocupar a presidência da República. O habeas corpus está quase banido do país, as detenções prolongadas para forçar delações são uma forma de tortura disfarçada, e o congelamento da Constituição, através da Emenda 95, por 20 anos, praticamente vai agravar as questões sociais, o aprofundamento da desigualdade social e da crise aqui no país. Então, isso está se dando na escala de vários países, e acho que não só no continente, mas se propaga também pela Europa. Então, é algo que nos preocupa. São golpes, muitas vezes, de mão no parlamento, e golpes que vão... Aqui nós estamos prestes a ter um golpe dentro do golpe, porque o presidente usurpador está praticamente inviabilizado pelas denúncias de corrupção, e tenta se sustentar dizendo que a economia vai bem e que vai melhorar. E caso ele saia, já há um ensaio das classes dominantes para fazerem uma eleição indireta, que a gente considera também um golpe. Então, é preciso valorizar a democracia, defender a democracia, e não simplesmente a democracia representativa, que é importante, mas criar mecanismos para que o povo cada vez mais possa se organizar, possa se manifestar, e que os governos populares possam ter uma governabilidade social, e não apenas depender de acordos no parlamento, que muitas vezes nos obrigam a rebaixar os programas através dos quais nós somos eleitos. Então, acho que esse debate, organizado pela Fundação Perseu Abramo, pode trazer, e eu tenho certeza que trará, através da intervenção dos nossos debatedores, novas contribuições para a gente entender melhor o que se passa, e ao conhecer melhor, poder barrá-los e transitar para outros caminhos, quem sabe esses caminhos que o EMI sugere aqui, que sejam abertos para todos nós. Então, espero que façam aqui um bom debate, deixo aqui a saudação do Partido dos Trabalhadores, e mais uma vez, agradecer a solidariedade e a presença de todos e de todas vocês aqui. Obrigada, Rui. A crise do capitalismo, em 2008, que atingiu os países desenvolvidos, houve impactos negativos e bastante importantes na América Latina. E produziu esses efeitos, essas desarticulações e essa ofensiva, como o Rui já falou, o que nós temos chamado de golpes de novo tipo, com características muito definidas, que, diferente do século XX, que os golpes da força, esses novos golpes de novo tipo, particularmente na América Latina, em menos de 10 anos tivemos três golpes, Honduras, Paraguai e agora no Brasil, impõem quase que uma articulação entre alguns setores, que é, o golpe é permitido porque tem a participação de uma mídia, de uma imprensa, de um monopolista em quase todos esses países, com a ajuda do judiciário, isso se verificou nesses três países, e os nossos conferencistas terão oportunidade de, creio eu, de explicitar, e também a articulação das elites e a perseguição de seus dirigentes e dos movimentos sociais e das organizações civis. Então, creio que nessa conferência vamos abordar também a questão da democracia, porque as contradições entre o capitalismo e a democracia é a medida em que você propõe políticas de redistribuição ou de superação das desigualdades, o confronto com o capitalismo, com o poder das elites, ele se torna quase que inevitável. Então, eu vou chamar agora para ter a nossa primeira intervenção o Pepe Bayard, que, como eu já disse, vou dizer novamente aqui, repetir, é secretário da Regional do Cone Sul do Foro de São Paulo e secretário de Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai. Boas tardes a todos e a todas. Boas tardes a todos e a todas. Boas tardes a Fundación Perseu Abram e a Secretaria de Relaciones Internacionais do Partido dos Trabajadores de Brasil. Vou fazer uma intervenção que me dijeron que tinha 15 minutos, assim que vou fazer uma rápida. Lamento por aqueles companheiros brasileiros que não foram a buscar a tradução, porque pode resultar difícil para os tradutores e para os que não falam fluidamente espanhol. Mas em 15 minutos se imaginam que tem que ir rápido. Em segundo lugar, vocês estão em um Congresso, o Sexto Congresso. Espero que os companheiros do Partido dos Trabajadores de Brasil tenham claras duas coisas. Em primeiro lugar, que são o maior partido de esquerda da região da América Latina. Punto primeiro. Punto segundo, que como disse o Henrique Kissinger, e eu comparto isto que vou dizer, onde vai Brasil vai América Latina. Então, quando se é grande e se pode incidir, a responsabilidade é muito mais grande, e espero que o Partido dos Trabajadores de Brasil esteja à altura dessa responsabilidade. Dito isto, em realidade trataria de descifrar rapidamente o contexto em que se inscriben hoje os golpes de Estado, estes que chamamos suaves ou blandos. Em primeiro lugar, a caída do socialismo real e o suposto fim da história que caracterizou a última década do siglo XX, chegou a a consolidación de políticas neoliberais que tiveram um forte, fortíssimo impacto, que haviam começado a aplicarse desde muito antes, que se foram consolidando durante os governos de Reagan e de Thatcher, cada um nos Estados Unidos e no Reino Unido particularmente, e que se cristalizou em o que se chamou e se conhece como o Consenso de Washington. Esas políticas neoliberais tiveram um impacto econômico e social negativo na região e no mundo, e entre outras coisas implicavam a privatización de empresas públicas, a apertura comercial sem restricciones a as importaciones, a desregulación laboral, a desregulación económico-financiera, o disciplinamento fiscal e o aseguramento jurídico para o patentamento. A aplicación das medidas do Consenso de Washington contou com a imposição dos organismos financieros internacionales como condición de acceder aos préstamos por parte do Fondo Monetario e do Banco Mundial. Esa caída do socialismo real acabou con a dicotomía entre o este e o oeste e as consecuencias da aplicación das medidas contenidas no contexto de Washington e as crisis financieras que se manifestaron a partir da década do 90, a perdida de credibilidade dos partidos políticos que haviam tenido unha forte hegemonía ao interior das sociedades latinoamericanas durante a segunda mitad do siglo XX, permitieron aos sectores de izquierda e progresistas atraer ao electorado. Con programas que foram dirigidos e estuvieron concentrados en o crecimento económico, a redistribución da riqueza, o aumento e a reivindicación do papel rector do Estado, a lucha contra a pobreza, o aumento da soberanía e a independencia frente aos centros económicos e financieros. Así llegaron os respectivos gobiernos desde 1998 do presidente Chávez en Venezuela, de Lula en el 2002-2003 en Brasil, de Kirchner en el 2003 en la Argentina, de Tabaré Vázquez en el 2004 en Uruguay, de Rafael Correa en el 2006 en Ecuador, de Evo Borales en el 2006 en Bolivia, de Fernando Lugo en el 2009 en Paraguay, de Michel Bachelet en el 2006 en Chile. Y en América Central volvió al gobierno el Frente Sandinista con Daniel Ortega en Nicaragua y el FMLN con Mauricio Funes en El Salvador. Por otra parte, en Honduras, Manuel Zelaya, que era un caso particular porque Manuel Zelaya venía del Partido Liberal, venía del Partido Liberal como antecedente histórico adentro de la realidad política hondureña, llegaba al gobierno. Y desde ese partido histórico comenzó a ser un viraje hacia el progresismo en sus gestiones de gobierno. En ese contexto se va a dar en que en 2005 en Mar del Plata el proyecto de área de libre comercio de América que impulsaba Estados Unidos quedó por el camino. Quedó por el camino a instancias del presidente Kirchner, del presidente Lula, del presidente Chávez, del presidente Tabaré Vázquez, del presidente Duarte de Paraguay que no provenía de la izquierda sino que provenía de un partido conservador de Paraguay. Y se abrió un nuevo periodo caracterizado por la creación de instituciones supranacionales de coordinación política sin la presencia de Estados Unidos. Surgió la UNASUR con su tratado constitutivo en mayo de 2008 y entró en plena vigencia en agosto del 2011 que fue un espacio de coordinación política sin la presencia de los Estados Unidos. El 23 de febrero del 2010 se creó la CELAC la que quedó definitivamente constituida en diciembre del 2011 y paralelamente a partir del 2008 lo que era una sigla que pretendía determinar la presencia de países emergentes los BRICS va a quedar constituida a partir del 2008. Este escenario en los países latinoamericanos de principios del siglo 21 no se condecía de ninguna manera con que América Latina fuera el patio trasero de los Estados Unidos. Y yo lo digo cuando tengo tiempo en forma más histriónica que alguien en el Departamento de Estado o en el Pentágono pasó por la oficina donde estaban sus colegas reunidos y miró el mapa de América Latina y les debe haber dicho aquello de que América Latina era el patio trasero de los Estados Unidos sigue siendo así y lo deben haber mirado y le preguntaron ¿qué estás diciendo? No, no, pregunto porque en realidad todo el mapa fue cambiando en este periodo y esto nos debe llevar ¿está bien? a plantearnos algunas preguntas porque los tigres no se vuelven vegetarianos ¿está bien? y los Estados Unidos y el imperialismo norteamericano y las élites dominantes que fueron las que controlaron las decisiones políticas y económicas durante 200 años de vida independiente y durante 400 desde la época de la colonización no iban a aceptar pacíficamente esta realidad y voy a poner acá y vamos a hablar de los golpes suaves o los golpes blandos y vamos a identificar que el enemigo sigue apostando a una estrategia pero nosotros tenemos y no me voy a extender en eso la obligación también de analizar cuáles fueron nuestros errores o cuál fue también nuestra falta de audacia para desarrollar políticas porque en el terreno del juego cuando se enfrenta al adversario los dos juegan cuando se enfrenta al adversario en cualquier juego también en el juego de la política ambos juegan así que tenemos la obligación de hacer una reflexión como me voy a concentrar en los golpes blandos no quiero que nadie después aparezca desde el punto de vista académico y me diga sí pero no miraron también los errores sí, sí los errores hay que analizarlos y hay que profundizarlos por un problema de responsabilidad política pero esta es una mesa para analizar la estrategia del adversario y para retomar el control político y económico los Estados Unidos y las élites que habían desplazado a los gobiernos también tendríamos que ver cuáles pueden ser parte de esa estrategia y entramos en el capítulo de describir elementos de los golpes suaves o los golpes blandos y para esto voy a tomar la formulación de Gene Sharp que cualquiera de nosotros la googlea y la consigue y en eso tendremos que tener algunas valoraciones que quiero que tengamos presente decía Yar la naturaleza de la guerra en el siglo XXI ha cambiado así lo manifestó Gene Sharp que recuerda que ahora se combate con armas psicológicas sociales económicas y políticas y plantea una premisa en los gobiernos si el sujeto no obedece a los líderes no tiene poder y en el ensayo titulado de la dictadura a la democracia describe 198 métodos para derrotar gobiernos mediante lo que se conoce como golpes suaves estos golpes se llevarían a cabo mediante una serie de medidas y cuando vaya hablando de cada una de las medidas pensemos lo que está pasando hoy en Brasil lo que está pasando hoy en otros países también de América Latina el derrocamiento tendría 5 pasos para ser reduccionista ¿está bien? 1 ojo Ginjar dice 5 pasos yo voy a agregar un paso 0 ¿está bien? así que va a quedar formulado como los 5 pasos de Ginjar y el anexo del Pepe ¿no? Bayardi ¿qué dice? ¿está bien? en los primeros el paso 0 es la deslegitimación en el origen ¿qué quiero decir con la deslegitimación en el origen? quiero decir que un presidente de izquierda progresista en América Latina llega al gobierno y lo primero que hace la derecha y los medios de comunicación es cuestionar la legitimidad del triunfo obtenido en las urnas se lo hicieron al presidente Maduro se lo hicieron a la presidenta Dilma Rousseff y se lo acaban de hacer en Ecuador al presidente Lenín Moreno o sea lo primero que hacen es delegitimar el triunfo en origen y la deslegitimación del triunfo en origen tiene un fundamento porque si no está legitimado para ejercer el gobierno yo puedo después a partir de ahí no reconocerlo y llevar adelante las acciones que entienda conveniente llevar los pasos entonces las etapas porque ya creo que ando sobre los 13 quizá 6 ¿eh? ¿sí? bueno primero la primera etapa consiste en llevar acciones para generar y promocionar un clima de malestar entre dichas acciones destacan la realización de denuncias de corrupción y la promoción de intrigas la segunda etapa se procede a desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos acompañado de acusaciones de totalitarismo al gobierno en el poder tercera etapa esta fase se centraría en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la promoción de manifestaciones y protestas violentas amenazando las instituciones cuarta etapa en este punto llevarían a cabo operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno creando un clima de ingobernabilidad quinta etapa la fase final tendría por objeto forzar la renuncia del presidente mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones mientras se mantiene la presión en la calle y se va preparando el terreno para una intervención militar mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país cualquier cosa que esté pasando en nuestra región no es pura coincidencia es parte de un plan activado de desestabilización para derrocar gobiernos de naturaleza progresista como se me acaba el tiempo quiero poner en conocimiento también otra cosa que se llama el plan Atlanta que fue denunciado por Manolo Pichardo por Manuel Pichardo presidente de la COPAL de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe que denuncia que fue invitado a ámbitos donde la derecha continental lo convocaba y en un momento determinado se sintió que el discurso que la tribuna pretendía escuchar no era el que él hacía y pidió que se le sacara de la lista de oradores no obstante lo cual fue invitado voy a obviar bastante el relato fue invitado a una reunión en el hotel Marriott de Atlanta en el año 2012 en la misma dice Pichardo en un texto que lo pueden googlear se llama el plan Atlanta Manolo Pichardo en la que describe que en el mismo hotel donde se filmó la película El Vuelo se reunieron ex presidentes latinoamericanos y dentro de esos ex presidentes latinoamericanos uno que lo conocemos mucho los uruguayos el presidente Lacalle que es parte de la derecha articulada en la región se juntó con todos y les dijo como no podemos ganarle a estos comunistas por la vía electoral les comparto lo que sigue esta es la alarma mía que la puse para les comparto lo que sigue entonces vienen le voy a Pichardo resume los pasos el primero tenía como objetivo iniciar una campaña de descrédito contra los presidentes de orientación de izquierda o progresista para ir minando su liderazgo para ello decía contar con medios de comunicación algunos de los cuales mencionó Pichardo no los menciona el segundo consistía en transformar las maniobras mediáticas en procesos judiciales que terminaran con los mandatos presidenciales sin que para ello hubiera que recurrir al voto popular que los instaló en la administración del gobierno lo que pueda pasar es pura coincidencia al abordar lo que sería la segunda etapa del plan también hubo mención de algunos nombres de individuos ligados a las instituciones judiciales de la región comprometidos con la conspiración que llevarían a los llamados golpes suaves y que estarían encubiertos de juicios políticos precedidos de escándalos de corrupción o campañas dirigidas a ventilar supuestos comportamientos cuestionables de la vida íntima de los líderes progresistas incluyendo si fuera necesario a familiares amigos o allegados dicho esto y termino ahora sí ¿está bien? en el curso en el curso de la estrategia articulada de la derecha que se articula así como nosotros nos articulamos con legitimidad a partir de 1990 en el foro de San Pablo y fuimos articulando legítimamente y ahí está lo que intercambiamos y aprendimos con muchos compañeros que están acá presentes con Marco Aurelio con Oviedo en que era articular políticas ellos también las articulan nosotros articulamos políticas para ganar gobiernos legítimamente y para ganarnos a la opinión pública y para que nos respaldara y nos votara ellos están articulando conspiraciones para derrocar nuestro gobierno y tienen estas prácticas políticas articuladas así que el que crea en los Reyes Magos que deje los zapatitos el 5 de enero pero aclaro que los Reyes Magos son los padres está bien y toda cuestión que esté vinculada a una estrategia de derrotarnos implica tener cuidado termino con una última cosa vivimos bajo los gobiernos progresistas los 15 años de mayor estabilidad política en la región en 200 años de historia de vida independiente y fueron partícipes de esa estabilidad no sólo los partidos de izquierda también articulamos con partidos y gobiernos de derecha para darle estabilidad a la región ¿está bien? y creamos condiciones para que la paz en Colombia se pudiera estar desarrollando también las creamos pero hoy lo que pasa en Venezuela más allá de cualquier crítica que legítimamente y como compañeros podemos discutir implica en mi opinión una estrategia muy peligrosa que no es la revolución naranja de Ucrania ¿está claro? no es la sustitución sólo de un gobierno es la desestabilización regional para tener control sobre los recursos energéticos y si hoy se desestabiliza institucionalmente Venezuela vamos a tener que enfrentar una situación muy crítica que no sólo va a enfrentar a los venezolanos va a enfrentar también al conjunto de los latinoamericanos tengamos lo presente porque debemos seguir insistiendo en el diálogo y en la solución política de ese conflicto so pena de que si no tengamos para la mentalidad y todas muchas gracias muy buena su exposición paso ahora para el profesor Emis Sader ¿se va a hablar de ahí mismo? ¿vá a hablar de ahí mismo? ¿puedo? ¿ah? ¿no puede? ¿lí? ¿ah? ¿puedo hablar de acá? ¿ah? ¿puedo hablar de acá? Boa noite queridos queridas companheiras queridos companheiros militantes do PT eu también sou militante do PT com muito orgulho e com muito amor o golpe no Brasil se situa no marco de una nueva situación política internacional o golpe somado ao Brexit na Grã-Bretanha a eleição do Trump nos Estados Unidos configura uma profunda extensa crise da democracia no mundo da democracia liberal aquela que teve legitimidade foi praticamente a definição de democracia era democracia liberal tem eleição cada tanto tempo tem tem pluralidade de partidos tem tem separação de executiva tem imprensa livre livre eu queria dizer privada então carinho democracia essa democracia está em crise profunda Estados Unidos América Latina Europa África do Sul Índia faz parte desse processo o golpe no Brasil que tem vários fatores que se reproduzem todos em alguns países outros em outros países o elemento mais de fundo tem a ver com a emergência do neoliberalismo o neoliberalismo trouxe a hegemonia do capital financeiro sob a modalidade especulativa não é mais o capital financeiro que financia a produção o consumo a pesquisa capital financeiro que vive da dívida de governos de empresas de famílias de pessoas portanto se enriquece cada vez mais quanto maior a crise maior a recessão maior o endividamento esse setor se tornou hegemônico no capitalismo mundial na era do neoliberalismo e ele influencia diretamente deslegitimando os governos porque ele monopoliza o poder de decisão sobre elementos econômicos fundamentais esvaziando o poder dos governos e estados de definir política econômica frequentemente o banco central se torna independente digamos o que significa associado diretamente a eles mesmo quando não são formalmente independentes eles têm um poder enorme de pressão viu-se a duríssima luta da presidenta Dilma no começo do seu primeiro mandato para tentar baixar taxa de juros a níveis internacionais e dar um golpe duro da especulação financeira a resistência dura que ela teve não conseguiu se reverteu e se gera esse mecanismo vicioso em que os empresários vão investir na especulação financeira e os nossos próprios governos mantém taxas de juros altas favorecendo esse círculo vicioso negativo esse é um elemento presente praticamente no mundo inteiro porque é um fenômeno globalizado pelo neoliberalismo financiarização da economia esvaziamento de poder de decisão ou enfraquecimento de decisão dos governos o segundo elemento é um elemento que vai ser falado muito melhor pelos nossos companheiros juristas aqui que é o problema da judicialização da política esvaziamento de instâncias eleitas pelo povo seja governos seja executivo seja legislativo pela transferindo decisões para instâncias do judiciário o golpe brasileiro foi um caso escandaloso disso em que o judiciário atuou pela ausência pela não decisão pela não participação mas existe um mecanismo geral e Lava Jato tem a ver com isso de judicialização da política são dois elementos presentes em muitos dos fenômenos de esvaziamento de enfraquecimento da democracia no mundo particularmente naqueles em que já houve já houve golpes brancos no caso de Honduras e no caso do Paraguai foi um processo de o terceiro elemento que eu vou citar do poder dos meios privados de comunicação e da judicialização da política o terceiro elemento também é globalizado que é a capacidade de formar a opinião pública através de poucos mecanismos poucas instâncias poucas empresas privadas de comunicação as eleições brasileiras no ano passado em 2014 foram uma prova evidente disso aonde os meios de comunicação tiveram um poder determinante no centro-sul do Brasil nós perdemos feio um candidato de merda como o Aécio teve mais de 50 milhões de votos dos quais provavelmente uns 30 milhões são setores populares que nós não pudemos convencê-los que tinham melhorado de vida graças ao nosso governo quando a Dilma ganhou a eleição no fim de 2014 76% dos brasileiros aceitavam que sua vida tinha melhorado de 2003 para frente nós tivemos 51% 53% podíamos ter tido muito mais na hora do golpe esses 70 e tantos tinham diminuído a menos da metade os meios de comunicação tiveram o poder de apagar na cabeça das pessoas que a sua vida tinha melhorado e aí se transformou o tema fundamental já não era social o tema fundamental era o tema era o tema da corrupção no final do ano passado isso começou a mudar conforme esse governo começou a caçar direitos trabalhadores começou a subir e subindo Lula vocês sabem que o povo brasileiro era um povo muito sentimental muito emotivo e apareceu uma categoria que os estatistas os pesquisadores não sabiam entender a categoria saudades do Lula aí começaram a fazer a fazer análise de aquário pegar pessoas de vários setores sociais para entender essa categoria incompreensível à luz dos manuais que é a saudade do Lula que é um problema sentimental do povo brasileiro mas o que eu quero dizer é que a Dilma ganhou porque contando o interior de Minas e da Bahia para frente nós tivemos 70% de votos então onde a vida das pessoas mudou tão radicalmente os meios de comunicação tiveram um efeito menor mas nós perdemos a opinião pública e esse é um fator determinante em escala mundial a derrota no referendo que o Evo Morales perdeu na Bolívia foi um escândalo de forjar uma telenovela espetacular o índio o grande líder nacional teria tido uma amante loira com a qual teria tido um filho da qual ele não saberia o destino espetacular uma telenovela formidável e foi tudo absolutamente forjado do começo ao fim mas é um poder de impor versões relatos que acaba afetando isso gera essa chamada crise da democracia no mundo na qual nós estamos diretamente afetados eu acho que as teorias do estado de exceção tem a ver mas é preciso levar em conta que o estado de exceção era o golpe de 64 fechar todos os espaços não haver possibilidade fomos jogados de alguma maneira na clandestinidade porque não havia alternativa de espaço basta dizer nos lembramos quem era daquela época que a frente democrática de resistência continha Carlos Lacerda Juscelino que sobrevivia Ademar de Barros não era um convite muito glorioso para lutar na legalidade então na verdade aquele era o estado de exceção o que a gente tem agora é excessivo falar de estado de exceção significaria fechar todos os espaços o livro do Serrano que é muito bom usa citações do Paulo Arantes que é um um pensador de outra esquerda que considera que toda a transição democrática foi uma farsa no Brasil é uma visão absolutamente intelectualizada não consegue explicar as transformações que o Brasil e outros países tiveram nessa época então nós não podemos falar de estado de exceção regime de exceção contraditório não haveria isso que estamos fazendo aqui se houvesse um estado de exceção todos os espaços estariam fechados então há elementos fortes de exceção a teoria de exceção se reproduz aqui nas palavras daqueles juízes que dizem vivemos uma situação excepcional que nos autoriza a ter a tomar medidas excepcionais portanto violando o estado de direito propondo aquelas medidas no congresso que chegavam até a legalizar de alguma maneira a tortura e tudo mais essa teoria da excepcionalidade em outras circunstâncias foram outros setores hoje os criminosos são os petistas os petralhas houve uma corrupção tão sistêmica que eles querem reescrever a história do Brasil tudo que a gente viveu nesse período seria deslegitimado porque foi financiado com dinheiro da corrupção das estatais particularmente da Petrobras essa é a ideia eu perguntava como é que os juízes reagem à ideia de que estão violando todas as normas elementais a primeira delas é um juiz só deveria falar nos altos não deveria falar pelos cotovelos em todos os lugares mas eles justificam isso por quê? porque é uma enfermidade uma doença tão sistematizada com setores tão poderosos que é preciso mobilizar a opinião pública para poder combater até nisso a teoria da excepcionalidade permite que o judiciário tome atitudes dessa ordem eles são militantes políticos não bastasse ter participado de mobilizações de convescotes e tudo mais essa gravação particular do Gilmar conversando com o Aécio é uma conversa de membros de uma bancada do Senado já conversou com o voto de não sei quem porque é uma coisa de um grau de promiscuidade de falta de isenção escandalosa além do mais eles vão falar muito melhor a pessoa que é a menos isenta do mundo monta o processo organiza as delações premiadas acusa particularmente o Lula quer ter o direito de julgar o Lula e quando se questiona da sua isenção ele decide que ele não é isento é como dizer não, o Lula não é corintiano alguma coisa dessa ordem que está inerente no comportamento deles então é um mecanismo absolutamente viciado que está esvaziando a democracia brasileira a república brasileira de alguma maneira acabou porque uma presidenta reeleita com voto popular foi impedida de governar sem ter crime de responsabilidade o congresso sem ter direito sem ter poder e sem ter provas caça o direito dela e o judiciário olha para o outro lado entre as coisas mais escandalosas dessa ausência o judiciário podia olhar ele tem que zelar pela constituição e dizer bom, há crime de responsabilidade estou de acordo com o congresso mas nem isso fizeram julgaram um montão e disseram que estavam ocupados julgaram até o direito de vender pipoca no cinema e não julgaram não se opinaram sobre a decisão mais grave do congresso brasileiro e além do mais a Folha de São Paulo noticiou que durante os intervalos das sessões em que o Lewandowski presidia o Senado a fase final do golpe nos intervalos ele fazia lobby com os senadores pelos 41% de aumento que o Eduardo Cunha tinha dado para eles um grau de degradação terrível do judiciário que a gente supunha que tinha algum grau de isenção é uma situação nova é uma situação inédita nós estamos enfrentando com dificuldades porque eles montaram uma armadilha que coloca de alguma maneira na mão dos setores do judiciário o direito de decidir quem vai e quem não vai participar do processo mas nós ganhamos o direito de disputar o governo de novo nós estávamos numa situação de defensiva absoluta combinando a mobilização popular combinando as contradições e a debilidade de um governo que não foi eleito a incompetência da sua política econômica hoje está de novo em questão a disputa hegemônica no Brasil estou de acordo que o Brasil é decisivo nisso tudo é só pelo peso do Brasil mas é porque eles têm o neoliberalismo a restauração neoliberal é mais frágil não foram eleitos estão fazendo tal qual na Argentina uma política econômica dura e pura como nos anos 80 e 90 não se dão conta de que esse modelo fracassou e o outro modelo teve sucesso e além do mais são absolutamente corruptos e do nosso lado temos um movimento popular absolutamente unificado forte e com uma liderança inquestionável então a disputa daqui até o fim do ano que vem no Brasil é uma disputa que decide o futuro nosso na primeira metade do século mas decide também o destino da América Latina porque eles são mais frágeis no Brasil do que em outros lugares e se o Brasil se somar a Argentina decididamente definitivamente numa linha de restauração neoliberal afeta o conjunto do continente se nós recuperarmos o governo com uma alternativa popular certamente a própria Argentina vai ser fragilizada para tocar essa política uma política de direita e na OEA se desfaz em parte essa aliança que está tentando asfixiar a Venezuela infelizmente tal qual saiu no fim do ano passado um manifesto de intelectuais latino-americanos europeus criticando o governo do Rafael Correa há dois meses da campanha eleitoral em que a alternativa a Lenin Moreno é o maior banqueiro do Equador acabou de sair na Venezuela um outro manifesto com muitas das mesmas pessoas intelectuais latino-americanos norte-americanos europeus dizendo que a responsabilidade da crise maior está no Estado venezuelano soltou-se um outro manifesto alternativo eu convido os companheiros a assinar podemos ter diferenças de discussão com as políticas determinadas políticas do governo venezuelano mas tudo está no nosso campo no campo popular no campo democrático no campo anti-imperialista no campo da superação das políticas neoliberais nenhum intelectual esquerda deveria assinar um manifesto contra o governo chavista da Venezuela são discussões do nosso campo termino dizendo então que nós estamos numa situação decisiva decisiva nós temos meses para definir o destino do nosso país a esquerda não está dividida a esquerda está unificada só que juntando todos nós nós ainda somos poucos em relação a massa da população eles nos isolaram criaram um mecanismo de rejeição de discriminação que faz com que nós talvez nós sejamos a mesma quantidade de militantes que fomos nos congressos passados mas a nossa influência sobre a população certamente diminuiu nós estamos reconstituindo agora e o Lula é a grande vertente disso um discurso novo um discurso de futuro nós estamos conseguindo deslocar o eixo da questão da corrupção no Brasil para a questão social já não temos que comparar nosso governo com o governo do Fernando Henrique comparar nosso governo com o que eles estão fazendo hoje e nós temos um elemento fundamental de ruptura do nosso isolamento que é a liderança do Lula nós estamos numa luta difícil dura em que infelizmente a instância jurídica passou a ser decida infelizmente porque não é um setor de controle popular não é um setor em que a soberania da população afeta portanto daí a importância da luta jurídica mas nós temos uma luta de massa eles podem achar que vão decidir o que quiserem no papel assinando decretando em primeira instância em segunda instância em terceira só que falta combinar com a torcida do Corinthians com a torcida do Flamengo não é assim que se decide não é assim que se tira o maior líder popular da história do Brasil da história do Brasil e essa é uma acumulação de força que além do mais não depende só do Lula a Dilma foi candidata e ganhou a eleição de todas as dificuldades nós temos um acúmulo histórico que estão sendo consolidados pelos nossos governos extraordinários governos estaduais que nós temos então é uma luta que está em aberto é uma situação que está em disputa começou com a situação do golpe e agora se desemboca numa nova disputa de governo não vamos especular sobre se eles vão continuar com o Temer importa menos importa que há um consenso total e absoluto no PT nós não participaremos de nenhuma alternativa que não seja eleição direta voto popular e saudade do meu ex saudade do Lula Obrigada, Emir vou passar agora para o... Desculpa, deixa eu falar uma coisa só dizer que eu estou indo lançar na próxima semana esse livro As Vias Abertas da América Latina roubado o título do querido companheiro Eduardo Galeano é um livro sobre os seis países latino-americanos de governos progressistas e uma introdução geral do Garcia Lineira esta edição argentina que foi lançada no Uruguai também saiu uma edição equatoriana uma edição venezuelana estou indo na próxima semana lançar na Bolívia com o companheiro Alvaro Garcia Lineira e convidá-lo para vir ao Brasil para o lançamento do livro da edição brasileira desse livro As Vias Abertas da América Latina Obrigado Bom, dando também prosseguimento à propaganda antes de chamar ao Cristiano eu quero fazer uma propaganda as inscrições estão abertas para o curso sobre a Revolução Russa os 100 anos da Revolução Russa é um curso que vai ser realizado em São Paulo vocês receberam aí o panfletinho as informações e inscrições estão no site da Fundação Perseu Abramo no portal da Fundação Perseu Abramo as inscrições vão até até o dia 5 de junho então ainda há tempo de fazer até o dia 9 de junho e o curso será realizado em julho em São Paulo ele é destinado para filiados e filiadas ao PT então no portal do Perseu Abramo vocês conseguem todas as informações antes de chamar o Cristiano Zani para que é o próximo falar fazer a propaganda aqui do livro coordenado é o caso Lula a luta pela afirmação dos direitos fundamentais no Brasil é um livro que tem como coordenadores o Cristiano Zanin a Valesca Zanin e o Rafael Valim esse é o livro que alguns de vocês talvez já tenham conhecimento tenham lido mas depois a gente vê como é que está a disposição e segue também a entrega dos livros da coleção Nossa América Nostra e para quem quiser retirar as companheiras estão ali distribuindo e não esquecer de assinar uma lista de presença ao retirar os livros e também quem está participando aqui da nossa conferência então passo agora a palavra te aviso com três minutos tá Cristiano ótimo bom boa noite a todos aqui eu gostaria de agradecer imensamente o convite para participar desta mesa desse seminário e o tema que eu vou falar hoje é sobre o caso Lula que é o título desse livro mas eu também venho aqui como um dos advogados que teve a honra de defender dona Marisa esposa do presidente Lula e foi realmente algo que muito me honrou porque ela foi injustamente acusada e lamentavelmente veio a falecer antes de ver a sua inocência reconhecida e mais do que isso mesmo depois de ter falecido o judiciário se recusa a declarar a sua inocência a lei prevê expressamente o código prevê expressamente que na hipótese de falecimento o juiz deve decretar a absolvição sumária da pessoa que foi acusada mas a despeito desta previsão legal expressa até hoje nós não conseguimos ver a declaração da absolvição sumária da dona Marisa mas eu registro que nós continuamos com os recursos cabíveis e tenho a certeza de que vamos superar essa situação porque é uma situação que colide com o nosso direito é uma situação que reforça um cenário bastante inadequado em relação a esses processos com relação ao caso Lula eu venho na verdade trazer a vocês um testemunho um testemunho de quem de longa data vem acompanhando a prática de diversas violações à constituição federal aos tratados internacionais e à legislação brasileira contra um cidadão contra um ex-presidente da república que a despeito de não ter praticado nenhum crime vem sendo sistematicamente acusado por meio da abertura de diversas investigações diversos processos que tem em comum a ausência completa de provas são processos e procedimentos abertos apenas com o objetivo claro de retirar o ex-presidente Lula do seu ambiente próprio que é a política e tomar o seu tempo com depoimentos audiências enfim algo que efetivamente não deveria existir e qual é a base que foi feita uma base comum feita para dar corpo a esses processos é aquela base daquele famoso powerpoint que foi apresentado no dia 14 de setembro do ano passado que atribuiu ao ex-presidente Lula a prática ou enfim a organização de um esquema de corrupção na Petrobras essa é a base comum utilizada em todos os processos e a partir disso vai se atribuindo a ele propriedades que ele jamais teve no entanto há um dado bastante relevante que eu gostaria de compartilhar com todos vocês essa base da acusação que diz respeito a Petrobras foi categoricamente desmentida ao meu ver por meio de duas declarações prestadas por duas das maiores empresas mundiais de auditoria eu falo da KPMG e da Praice essas duas empresas de auditoria encaminharam ao juiz Sérgio Moro recentemente dois ofícios dizendo que essas empresas como auditoras da Petrobras jamais identificaram um ato ilegal ou um ato de corrupção praticado pelo ex-presidente Lula então são ofícios bastante esclarecedores eu peço a vocês licença para ler um trecho desses ofícios pela relevância do documento diz a KPMG num ofício aqui datado 17 de maio de 2017 durante a realização de auditoria das demonstrações contábeis da Petrobras que abrangeu os exercícios sociais encerrados no período de 31 de dezembro de 2006 a 31 de dezembro de 2011 efetivada por meios de procedimentos e testes previstos nas normas profissionais de auditoria não foram identificados pela equipe de auditoria atos envolvendo a participação do ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva na gestão da Petrobras que pudessem ser qualificados como representativos de corrupção ou configurar atos ilícitos esse então é um texto que foi subscrito por uma empresa multinacional de auditoria a KPMG e enviado ao juiz Sérgio Moro recentemente há um outro ofício também da Praice no qual ela diz no período em que atuamos como auditores independentes da companhia ou seja da Petrobras exercícios sociais de 2012 a 2016 não foram identificados nem trazidos ao nosso conhecimento atos de corrupção ou atos ilícitos com a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva então portanto esses dois documentos que eu deixo à disposição de todos vocês representam a prova inequívoca de que todas essas acusações que foram feitas com base naquele powerpoint ruíram porque não há nenhum ato ilícito ou de corrupção que possa envolver o ex-presidente Lula essas provas são também confirmadas pelo testemunho de mais de uma centena de pessoas que já depuseram nos processos que foram abertos contra o ex-presidente Lula e todas elas sem exceção além de não terem confirmado as acusações reconheceram que o ex-presidente jamais praticou um ato ilícito na Petrobras e também que ele não é dono dos imóveis que lhe são indevidamente atribuídos pelos acusadores então esse é o quadro que hoje nós como advogados verificamos nesses processos e procedimentos que é um quadro bastante diferente daquele que os acusadores buscam transmitir a população e daquele que alguns setores da imprensa também insistem em divulgar o quadro probatório dessas ações longe de ser desfavorável ao ex-presidente Lula na verdade mostram a sua inocência mostram que ele não praticou qualquer crime por isso hoje o caso Lula na verdade praticamente se confunde com a defesa do Estado Democrático de Direito e com a defesa da Democracia porque são tantas as violações praticadas tantos atos ilegais atos que violam a Constituição e os tratados internacionais que ainda não foram corrigidos como deveriam ter sido pelo nosso sistema recursal nós manejamos nós interpusemos nós apresentamos todos os recursos a fim de paralisar essas violações inclusive a fim de estancar essas acusações injustas e indevidas e feitas sem provas mas lamentavelmente até o momento não tivermos a resposta adequada do sistema recursal brasileiro como todos vocês tiveram conhecimento esse quadro motivou também que nós levássemos o caso do ex-presidente Lula à ONU por meio de um comunicado feito em julho do ano passado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU mostrando que ele é vítima de uma perseguição aqui no Brasil uma perseguição que busca como eu já disse aqui atrapalhar ou inviabilizar a sua atividade política esse comunicado ainda será julgado pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU e nós acabamos de reiterar o pedido feito em julho do ano passado no último dia 22 de maio esperamos realmente que a ONU possa contribuir para restaurar na sua plenitude o Estado de Direito que se encontra bastante afetado hoje aqui no Brasil como já disse aqui o Emir enfim na sua fala fez registros importantes de como hoje o Estado de Direito a democracia vem sendo atacadas por atos ilegais que muitas vezes vem do próprio poder judiciário ou enfim de um juiz de primeiro grau que hoje busca o reconhecimento um protagonismo que ao meu ver é incompatível com o próprio ato com a própria atividade do juiz hoje nós estamos aqui num seminário internacional eu acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo não reconheçam como adequada a conduta de um juiz que ao invés de julgar uma ação ao invés de analisar um processo e falar nos autos que passa a fazer manifestações públicas inclusive se dirigindo aos seus apoiadores na minha concepção quem tem apoiadores são os políticos e não os juízes é por isso que nós temos hoje essa esse esse trabalho também de expor os elementos de defesa do ex-presidente Lula porque esse caso acabou saindo efetivamente daquilo que se espera de um ambiente judicial um ambiente de serenidade de descrição e de discussão no processo nos autos para se transformar efetivamente num verdadeiro debate público em que a opinião pública passa a ser solicitada para guiar a decisão que será proferida isso dito pelo próprio magistrado enfim de primeiro grau que conduz o caso eu tenho absoluta certeza de que esse modelo ele é incompatível com as normas internacionais que devem orientar a conduta de um magistrado nenhum de vocês nem aqui no Brasil nem no exterior devem achar normal um contexto um cenário como esse nós tivemos no último dia 10 de maio lá em Curitiba uma uma audiência na qual o ex-presidente Lula foi ouvido e que deu bastante foi um exemplo importante de como esse processo é conduzido como essas ações são conduzidas na medida em que o ex-presidente Lula foi interrogado por quase cinco horas a respeito de temas que não tinham absolutamente nada a ver com a ação na qual ele estava se defendendo aquele ato na lei é um ato para que a pessoa possa fazer a sua autodefesa para que a pessoa possa comentar os fatos que são objeto da acusação mas naquela oportunidade o ex-presidente Lula foi indagado sobre temas absolutamente estranhos da ação inclusive chamado a dar opiniões sobre julgados que nada tem a ver com aquela ação enfim é um ambiente absolutamente incompatível com a legislação e que demonstra claramente a utilização dos meios jurídicos e do ambiente judicial para promover uma perseguição política tema inclusive que vai ser tratado aqui pela Valesca eu finalizo a minha exposição dizendo que é muito importante diante desse cenário que se criou que todos busquem saber efetivamente qual é a realidade desses processos dessas investigações qual o conteúdo que existe nesses processos quais são as provas que são produzidas para que vocês possam efetivamente fazer um juízo sem a contaminação daquilo que buscam transmitir tanto alguns atores do processo como também setores da imprensa é um caso que sem dúvida alguma não vai se encerrar numa decisão de primeiro grau ou de segundo grau porque é um caso com tantas violações tantas ilegalidades praticadas praticadas contra uma pessoa da projeção do ex-presidente Lula da projeção não só nacional como internacional que será um caso certamente analisado pela história nós tivemos a oportunidade eu e a Valesca de nos encontrarmos com alguns juristas internacionais que tiveram conhecimento desta perseguição que hoje o ex-presidente Lula sofre no Brasil são juristas renomados um deles o professor Ferraioli na Itália e todos eles ficam espantados em saber daquilo que hoje ocorre aqui no Brasil em relação ao ex-presidente Lula a essa perseguição o professor Ferraioli inclusive fez uma exposição no parlamento de Roma dizendo que há 50 anos atrás ele e a fundação Passo da qual ele faz parte olhavam para o Brasil com preocupação com aquilo que acontecia no regime militar e que hoje 50 anos depois eles voltam a olhar para o Brasil preocupados com a perseguição que está sendo imposta ao ex-presidente Lula então essa cena para mim marcou bastante e define hoje o que é ao caso Lula e a atenção que inclusive renomados juristas internacionais estão dando ao caso e que certamente irão contribuir e apontar todas essas arbitrariedades para que num juízo histórico se reconheça aquilo que o ex-presidente Lula passa e ainda passará e aquilo que também Dona Marisa passou e infelizmente não teve a oportunidade de acompanhar o desfecho eu agradeço a todos pela oportunidade e me coloco à disposição para qualquer dúvida que eu possa esclarecer muito obrigado Obrigada Cristiano Zanin Nós vamos passar agora para a advogada Valesca Zanin Boa noite senhoras e senhores é uma honra estar aqui um convite da Secretaria de Relações Internacionais do PT e da Fundação Pessoa Abrão muito obrigada por nos dar essa chance de esclarecer o caso Lula e como ele está sendo vítima de perseguição judicial como meu colega Cristiano já esclareceu Lula sua família nós seus advogados fomos vítimas de violação continuamos todos sendo vítimas de violações por conta da Operação Lava Jato e o juiz que a conduz e muitas pessoas no mundo se espantam a tomar conhecimento das ilegalidades e arbitrariedades cometidas por essa operação é um contexto absurdo de ativismo judicial ideológico que não pode ser permitido em lugar nenhum do mundo nós identificamos esse fenômeno em todas as suas dimensões e características como Lawfare Lawfare é a junção das palavras Law lei e Warfare guerra portanto criando a guerra jurídica a guerra que é política e é travada nos tribunais o Lawfare ele é em sua definição é a má utilização das leis e da sua violência para perseguição política deslegitimação de um inimigo político eleito por uma classe determinada é um ataque jurídico assimétrico portanto do mais forte para o mais fraco desculpa o conceito de Lawfare primeiro foi desenvolvido por Charles Dunlap que é da Universidade de Oxford e ele é bem voltado e bem descrito para fins militares daí nós temos o mais moderno que é o John Comoroff de Harvard que descreve que é sul-africano que descreve com propriedade todas as táticas e como essa tática de Lawfare essa guerra ela é utilizada para a deslegitimação de um inimigo político eleito que no caso aqui é o presidente Lula é importante que todo mundo esteja familiarizado com o conceito de Lawfare e como ele é lutado porque ele é identificado em todas as partes da América do Sul na África do Sul na Europa na Índia ele é um fenômeno mundial que deve ser estudado porque hoje em dia é a tendência da política e não do jurídico da política o Lawfare ele funciona tridimensionalmente como o Warfare a primeira dimensão é a jurisdição ela é a batalha o campo de batalha eleito pelo inimigo para lutar então da mesma maneira que no Warfare você tem a escolha geográfica de um campo de batalha o melhor campo de batalha para um ou outro lado no Lawfare é a jurisdição então onde essa batalha vai ser travada e tem que se observar com muito cuidado porque a jurisdição de Curitiba foi cuidadosamente escolhida para que Lula fosse deslegitimado e demonizado publicamente e não juridicamente então isso é muito deve ser objeto de mais estudos na segunda na segunda dimensão nós temos as leis que no Warfare é a arma com que se luta a batalha e no Lawfare a lei é a lei escolhida pelo inimigo para mais uma vez retirá-lo da vida política retirá-lo da sua legitimidade conquistada é muito importante aqui no caso do ex-presidente Lula foi a lei criminal mas ela pode também ser a lei eleitoral como em outros casos que nós temos na América Latina no próprio Brasil também é uma arma na terceira dimensão e a mais importante nós temos as externalidades e aqui quem quem atua como protagonista é a mídia então você cria a presunção de culpabilidade violando a presunção de inocência que todo cidadão do mundo tem direito você cria acusações difusas a um ponto que ninguém mais sabe do que a pessoa é acusada portanto não conseguindo mais identificar violações ou permitindo que alguém possa vir a condenar uma pessoa sem provas então trata-se sem dúvida de um plano em massa para demonizar o ex-presidente Lula e eventualmente retirá-lo de uma possível candidatura à presidência da república em 2018 é importante dizer que nesse plano da terceira externalidade um comentarista muito famoso do maior conglomerado do Brasil de mídia falou que levou dez anos dez anos para conseguir para que eles conseguissem reunir as condições políticas e veja bem não jurídicas mesmo que essa batalha seja travada nos tribunais para que eles conseguissem reunir as condições políticas num cenário apropriado para prender Lula isso é um escândalo o Jornal Nacional se utilizou de 18 horas nos últimos 12 meses 18 horas de propaganda negativa contra o ex-presidente Lula isso só no Jornal Nacional se você somar os cinco são cinco quatro ou cinco programas diários de notícias que a Globo tem é um número astronômico só de publicidade negativa não há nenhuma publicidade nem neutra nem positiva então o Lula ele é vítima de um imenso complexo caso de lawfare onde as seguintes técnicas são identificadas que é o uso de ações supérfluas ou frívolas sem qualquer mérito sem qualquer materialidade que é o abuso de autoridade para prejudicar e deslegitimar o adversário o uso constante de ações judiciais para descreditar o adversário a tentativa de influenciar a opinião pública usando a lei para conseguir propaganda negativa como eu já expliquei na terceira dimensão que é a externalidade a promoção de desilusão popular isso é muito importante que é uma das táticas mais famosas de lawfare críticas ao uso de direitos e procedimentos internacionais para denunciar o Estado nós sofremos isso bloqueio retaliação por políticos de tentar utilizar recursos legais disponíveis acusação dos atos do adversário como imorais e legais na tentativa de frustrar seus objetivos contrários e finalmente a ocupação dos meios temporais e dos recursos financeiros do inimigo essas táticas são diariamente utilizadas contra o ex-presidente Lula e é um ataque assimétrico então o que a gente presencia é uma forma um grande ato que visa deslegitimá-lo e afastá-lo de sua vida pública ele retira o Lula ele visa retirá-lo diariamente da sua atividade que é fazer política ocupação do tempo inimigo e ele fica na realidade a tentativa é essa primeira tentativa primeiro objetivo é desculpa aqui é importante também notar que outro dado muito importante que 60% das informações da Rede Globo vem do Ministério Público da Polícia Federal e do Judiciário então eles criam a parceria perfeita para a deslegitimação do Lula se você considerar que a maioria das informações é produto de vazamento ilegal de procedimentos jurídicos e de investigações conduzidas sob suposto sigilo a gente tem um escândalo gigantesco porque é um ciclo de atos ilegais de violação do direito ao devido processo legal pelas próprias instituições responsáveis por protegê-lo e a imprensa desenvolvendo o papel de cúmplice no final é importante que cada um de nós brasileiros ou cidadão do mundo se pergunte em que tipo de estado de direito nós queremos viver se é um estado de direito ou um estado governado pelo direito esse segundo parece-me perigoso então a gente está nós brasileiros estamos numa encruzilhada e a gente tem que saber que caminho nós queremos tomar a história mostrou o que acontece quando a gente se desvia do estado de direito do estado democrático de direito e nós não podemos permitir que isso aconteça de novo de violação em violação o nosso estado de direito é todo dia enfraquecido a nossa democracia recente é todo dia enfraquecida e é importante que todo cidadão do mundo observe o Brasil porque nós somos uma visão triste do que alguns países podem vir a se tornar hoje nós tivemos nós vivenciamos um total total na realidade estou pensando em inglês na realidade total violação das leis inclusive o próprio tribunal TRF4 que julgou por 13 a 1 sua corte especial que a Lava Jato está acima da lei ela não precisa seguir a lei então para para legitimar atos ilegítimos violações de direitos humanos de garantias fundamentais nós cada dia enfraquecemos as nossas leis e nosso estado de direito e de mal um mal não combate um outro mal a corrupção não deve ser lutada dessa maneira a corrupção sim deve ser lutada deve ser enfrentada sempre dentro do estado de direito nunca se desviando dele e hoje o que nós vemos é isso e a história nos conta que a corrupção já foi motivo de muitas atrocidades no mundo em todos os lugares do mundo então nós não podemos permitir que isso aconteça no Brasil e nem em outro lugar do mundo todo cidadão deve estar atento ao caso Lula as arbitrariedades as violações para que não aconteça nem mais aconteça no Brasil e nem em outro lugar do mundo e para que a gente consiga resgatar o nosso verdadeiro estado de direito e não aparente estado de direito boa noite não sei se vocês repararam eu estou pedindo para eu informar ali os links da transmissão com as em português em espanhol e inglês para chamar atenção antes de voltar agora aqui também a propaganda de novo antes de chamar o Pablo ele é autor de um dos capítulos do livro o caso Lula ele o Rafael Valim que é o enfrentamento da corrupção nos limites do estado de direito Boa noite a todas e a todos é um grande privilégio e um grande honor poder compartilhar juntos estas breves reflexões desde o Brasil desde o PT assim que primeiro um grande agradecimento por poder compartilhar com cada uma das pessoas estes pensamentos e estas preocupações que temos desde o rol que tenho como professor de distintas universidades de latinoamérica um recorre as universidades e recorre realidades latinoamericanas muito parecidas com eixos comuns esse eixe comum em latinoamérica em estes últimos tempos se vinculam com a ideia de que devemos repensar perguntar nos alguns aspectos centrales de nossas democracias há muitos aspectos centrales de nossas democracias que temos que voltar a perguntar nos porque há aspectos instituciones situações que nos hablan de que não está funcionando bem parte do sistema democrático no mundo e na nossa latinoamérica o caso Lula é junto com outros casos de latinoamérica a síntese a expressão de parte do sistema democrático que não está funcionando o podemos analizar de distintos lugares e aspectos a mim me gostaria nesses dez minutos solamente dar-lhe continuidade a as conferências que me precedieron e continuar falando do poder judicial o tema do poder judicial o tema de os jueces o tema de a justicia é um tema central na latinoamérica e não temos dado o debate necessário aos poderes judiciales não temos discutido que modelo de justicia que perfil de jueces que perfil de poder judicial queremos em nossas democracias latinoamericanas o poder judicial é um poder político não tem que haver dúvida disso é um de os poderes políticos do sistema democrático os jueces têm ideologia não são neutros têm ideologia pensam e selecionam as decisões e as interpretações do sistema jurídico segundo sua própria ideologia é política pública e é ideologia e isto tem que dizer assim de claro e não tem que ter medo a dizer que o poder judicial é um poder político e é um poder que tem determinada ideologia dentro de esta realidade do poder judicial que tem que dar uma discussão qual é o rol nas democracias atuales latinoamericanas do poder judicial creo que há algo que é comum a latinoamerica e que alguns le temos puesto o nome de a criminalização da política pública a criminalização da política pública como fenómeno que explica o estado atual do poder judicial que é a criminalização da política pública tem al menos dois significantes ou dois dimensiones ou dois partes uma parte é criminalizar e echar a andar a maquinaria do poder judicial na perseguição penal de determinados líderes latinoamericanos a segunda parte é criminalizar e perseguir as políticas públicas que han levado a cabo estes líderes latinoamericanos é dizer se llevan a cabo juicios contra líderes latinoamericanos que han llevado adelante políticas públicas populistas e progresistas e se lleva adelante também juicios elegindo a norma como é no sistema Lava Yato o juez elige un sistema e crea violando todo o sistema jurídico con a única finalidade de montar un escenario público de una supuesta persecución por razones de corrupción lo cual é falso porque a la corrupción se la lucha contra ella desde el sistema jurídico como acaba de decir Valesca recién desde el sistema de las normas del estado de derecho y desde el sistema internacional al cual Brasil al igual que Argentina están obligados por tratados de derechos que han firmado sea derechos humanos o tratados que tienen que ver con el sistema judicial ese juez en el sistema interno de Brasil o de Argentina de Perú o Chile es un juez que no puede hacer lo que quiere tiene que hacer lo que le ordena el sistema de normas al que se obligaron estos países en el sistema internacional por eso cuando creemos que el sistema interno judicial en Brasil o en otros países no está siendo un sistema judicial como la constitución lo pide es que recurrimos a los tribunales internacionales por ejemplo Naciones Unidas porque creemos que no está asegurado para el caso Lula la garantía mínima de un juez imparcial independiente natural que respete las garantías de cualquier ciudadano y ese cualquier ciudadano es también el presidente Lula como no se le respetan hay que asistir al sistema internacional pero tiene una explicación la explicación es una explicación ideológica es la explicación que se pretende junto con la media de seleccionar quienes no pueden ser candidatos a presidente de una república a seleccionar quienes si el capital o el sistema corporativo quieren que sean presidentes en un sistema latinoamericano y esto es ideología pura ahora técnicamente lo que estudiamos quienes estamos en las academias de derecho y en las universidades tenemos claro que todos los procesos que se llevan a cabo con esta idea de persecución y de selección electoral tenemos claro que estos casos judiciales violan toda la constitución y todas las leyes procesales penales necesitamos que lo tenga claro la ciudadanía porque es la gente quien tiene el derecho y la obligación de reclamar de sus jueces que actúen conforme el sistema de la constitución y no según el sistema que ellos mismos crean para tener cada vez más espacios en las medias o recorrer determinadas carreras políticas los jueces no están para eso los jueces están para aplicar un sistema de la constitución que tiene una ideología esa constitución pero no es la ideología del juez es la ideología que impone esa constitución si nosotros recorremos Latinoamérica este es el problema actual que tiene Latinoamérica tiene un serio problema de justicia un serio problema de perfil de los jueces y un serio problema de sus poderes judiciales porque termina el poder judicial diciendo quién no puede ser presidente cuando de los tres poderes del estado el poder judicial es el menos democrático de todos es el que menos legitimidad en origen tiene y sin embargo adquiere este rol este rol créanme insólito inesperado extraordinario que lo debemos combatir de la forma que la constitución nos permite que es con las reglas de la propia constitución brindando mayor institucionalidad y brindando mayor niveles de democracia en ese esquema o en ese contexto es que suceden estos golpes suaves o estos golpes modernos de estado a nuestros países latinoamericanos y ahí hay que discutir algo muy importante también que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tener claro la diferencia entre la legalidad y la legitimidad porque toman decisiones desde una legalidad mentirosa de una legalidad falsa como fue la destitución ilegal de la presidenta Dilma Rousseff es de absoluta falsedad todo el procedimiento pero ese procedimiento que está basado en una falsa aplicación e interpretación de los poderes del estado tiene una respuesta del pueblo brasileiro que es la no legitimación de esa aplicación supuestamente legal de una ley es más fuerte el poder de la ciudadanía que se manifiesta que recorre las calles que protesta que dice que este gobierno de la república federal de brasil no está legitimado porque emergió de un golpe esto es más fuerte la legitimidad que las cuestiones de legalidad tenemos que empezar a aprender esta distinción que nos cuesta la ciudadanía porque parecen términos jurídicos y no lo son son términos de la vida ciudadana y democrática de nuestros pueblos que tenemos que aprender por dónde caminan y qué significados tienen por eso que a mí me parecía importante en estos minutos por lo menos dejar la inquietud de que repensemos la función de la justicia y los jueces en un sistema democrático de que pensemos cómo democratizar al poder judicial porque no es un poder democrático en esencia tiene otra razón de ser y debe democratizarse con mecanismos que existen y que son posibles de lograr por eso es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto que nos acaban de de contar de la realidad del caso Lula lo que técnicamente emerge o surge del expediente de lo que han estudiado en Harvard y en otros lugares más de la figura de la batalla judicial que se da las armas son las leyes los protagonistas son los jueces y está ampliado por la media que es un actor principalísimo esto nosotros tenemos que conocerlo tenemos que saberlo tenemos que discutir para generar consensos suficientes para explicarle a nuestra gente que esto no es un caso de corrupción esto es un caso de selección de qué presidente el sistema no quiere tener en Brasil que es muy distinto para finalizar simplemente sugerir o pensar que el recorrido de Brasil es un recorrido muy importante para toda Latinoamérica nosotros como dijo el presidente Lula en una reunión que tuvimos nosotros nos tenemos que pensar desde Latinoamérica no desde Europa no desde Estados Unidos y este es un problema cultural que algunos países hemos tenido especialmente en alguna parte de la historia argentina que ha mirado más a la Europa que a la propia Latinoamérica nosotros vamos a lograr retomar el camino correcto desde una perspectiva colectiva latinoamericana en la medida que todos los países en Latinoamérica entendamos que tenemos un objetivo común que es nuestra gente nuestra Latinoamérica y desde ahí al mundo entero pero primero mirándonos desde nuestra Latinoamérica muchas gracias gracias nosotros vamos abrir ahora para cinco intervenciones intervenciones breves de dos minutos para preguntas que para mesa después a gente retorna para as consideraciones finais respostas e considerações finais compañero pode levantar teria que vir tem microfone muito boa noite a todas e a todos saudar a mesa nas pessoas queridas do nosso companheiro M. Sader verdadeiro ícone doutor Pepe nossa querida Rosana também doutor Pablo doutoras Cristiano e doutora Valesca você pode se apresentar por favor sim sou Gustavo Pontinelli eu sou delegado no encontro e sou dirigente estadual do PT na Paraíba Campina Grande a terra do maior São João do Mundo pessoal é o seguinte além das minhas vivências partidárias eu sou advogado também e estou concluindo o curso preparatório e magistratura e a minha tese doutor Cristiano de conclusão do curso da ESMA trata exatamente do que o senhor do que a doutora doutora Valesca falaram só que eu me atrevi a enveredar por um caminho um pouco mais espinhoso porque tudo isso que vocês colocaram aí no que se refere a operação Lava Jato por exemplo a operação ela é um órgão de parte quando o Ministério Público quando a Polícia Federal cria alguma investigação ela se chama operação quando vai para o juiz para o magistrado ela é uma ação penal esse é o primeiro ponto que demonstra que há uma parcialidade o magistrado trata como se fosse uma operação então ele passou a não ser mais magistrado e ser parte além disso nós temos a questão do TRF4 que faz e referenda como a doutora bem frisou tudo aquilo de ilegal e irregular que acontece mas não para por aí nós temos inúmeros atos processos extra processuais com o objetivo único de criminalizar quem está sendo acusado atos extra processuais puxados pela mídia atos atos extra processuais incitando o ódio das pessoas e aí a gente viu o ministro Teori por exemplo sofrer muito disso enquanto era responsável no Supremo Tribunal Federal as pessoas chegando a ameaçar a família mas não para por aí tivemos ainda e aí é onde eu acho que é mais gritante um verdadeiro descalabro jurídico que foi a questão da condução coercitiva do companheiro presidente Lula e não só dele mais de 92 condições coercitivas pois muito bem um jurista e filósofo alemão criou uma teoria chamada o direito penal do inimigo o direito penal do inimigo do Jacobs prevê que aqueles que o Estado considera que cometeram algum tipo de ato que não faz parte do que é tido como legal o Estado não tem que respeitá-lo e não tem que tratá-lo como cidadão o que eu vejo no Brasil doutor Cristiano hoje é a materialização piorada do direito penal do inimigo porque não é nenhum Estado é alguém que se imbui do direito que acha que tem de julgar ao seu bel prazer e faz isso aí a gente relembra queridos companheiros presentes de toda América Latina que aqui estão um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade que foi o chamado decisionismo quando principalmente no regime nazista aquele que era magistrado conclua companheira dizia olha é o seguinte eu tenho o poder do soberano então vou decidir e está decidido e está certo e cada um e todos aqui tem a responsabilidade de não permitir que isso aconteça porque hoje é com Lula companheiro amanhã é com cada um de nós porque todos os direitos que estão sendo flexibilizados são direitos coletivos o STF já flexibilizou por exemplo a questão da chamada invasão de domicílio após as 18 horas foi flexibilizado essa questão da condução coercitiva nem se fala isso é uma aberração portanto cada um que saia daqui hoje conclua ou resolvemos essa questão e encaramos isso como um desafio nosso não apenas de Lula ou o Brasil vai entrar num estado de exceção pior que já está hoje obrigado obrigada perdão pelo atraso acho que pode passar para o Chico Vigilante que é o próximo nós temos só mais uma inscrição depois do Chico que é o do Vinícius e não tem mais ninguém Chico bom pessoal boa noite a todas e a todos foi pedido que se identifique eu sou o Chico Vigilante sou vigilante e deputado distrital eu tive dois mandatos deputado federal eu não vou fazer nenhuma pergunta eu vou fazer uma coisa que eu acho que a maioria dos petistas e dos democratas desse país gostaria de fazer no dia de hoje que é parabenizar o doutor Cristiano e parabenizar a doutora Valença dizer doutor Cristiano e doutora Valença que cada vez que vocês aparecem na televisão e dão pouco espaço para vocês mas quando o senhor grava os vídeos e passa nas redes sociais o senhor lava a nossa alma eu não tenho dúvida de afirmar aqui nesse plenário de que o senhor se iguala a Sobral Printo que num determinado momento buscou no direito a figura da defesa dos animais para poder defender o Prestes é o que o senhor está fazendo e lá no interior que o senhor Maranhense diz que pedra mole melhor água mole em pedra dura tanto bate até que fura vossa excelência está começando a furar o bloqueio está fazendo com que o Moro hoje não seja mais considerado como Deus está ficando patente que é um juiz fanfarrão a serviço da direita graças a guerra é de guerrilha do direito que vocês travaram concluindo Chico sem vocês a gente não teria chegado ao ponto que chegamos e não estaríamos atravessando essa fase tão dura parabéns em nome desse congresso e creio que da maioria dos democratas do Brasil obrigado Vinícius só queria agradecer eu peço que seja bem breve viu Vinícius porque nós temos que encerrar rapidinho tá eu só de toda forma eu queria ver não sei se ainda há considerações finais da mesa porque eu queria até perguntar questões para a mesa e fazer sim vai ter considerações tá ok bom meu nome é Vinícius Borba sou poeta jornalista presidente do partido dos trabalhadores aqui do município de São Sebastião aqui dentro do Distrito Federal é um prazer estar com todos e todas aí companheira e especialmente muito bom ouvi-los todos mestres mas bom o senhor comentou professor Pepe com relação a questão das estratégias para os golpes suaves não é há um tempo atrás um grande mestre meu aqui também Ronald Pinto parceiro que muito me orienta em várias discussões me mostrou um vídeo sobre o Otpor né Otpor que foi a estratégia aplicada se não me engano em Belgrado né para 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 a revolução lá a mesma estratégia foi aplicada depois na Venezuela primavera árabe e aqui no Brasil nos mesmos moldes né que são essas pelo menos 100 estratégias aí que eles usam desde fazer videogame até joguinho de videogame para incentivar as pessoas a criarem coletivos para combater a corrupção e a toda forma de manifestações que eles criaram né dancinha ou escambal bom são uma série de estratégias praticadas da mesma forma foram praticadas como modelo afirma-se pelo menos num documentário que está na internet afirma-se que a própria CIA faz essa intervenção de forma a manipular um coletivo ali dentro do Estado para promover esse tipo de golpes minha pergunta é mais do ponto de vista tático também para nós enquanto partido não é eu senti infelizmente a gente passou por um ataque realmente muito violento desde o ponto de vista judicial não é doutora como ficou observado doutor Cristiano mas em todas as outras instâncias eu senti o partido em alguma medida aturdido por tantos ataques e com dificuldade de uma forma prática e tática para atuar na hora do vamos ver e não só o partido a Frente Brasil Popular desarticulada com dificuldade depois articulou-se como Frente Brasil enfim mas a minha pergunta prática é se o senhor observa e de que forma o senhor observa que talvez os movimentos não só na América Latina como um todo mas do Sul Sul nos nossos países emergentes da resistência como deveriam atuar de forma talvez estudar melhor essa tática para criar vacinas a gente deveria algum dos nossos grandes ou das nossas coalizões de pensadores poderiam criar instrumentos de vacinas democráticas contra esse instrumento que querendo ou não a princípio afirma-se como um instrumento democrático até de resistência contra ditadores mas depois vai-se ver a aplicação é completamente diferente assim como a justiça deveria ter também como instrumento minha outra pergunta só para concluir companheira não sei se existe é importante já que estamos em guerra reconhecermos quem são os autores dos ataques contra nós eu sei que tem muitas frentes que a direita utilizou para promover esse golpe mas eu senti aqui botar os dentes de fora a maçonaria de forma muito explícita aqui dentro de Brasília no Congresso Nacional em pleno Salão Verde os maçons virem a público de braços dados gritarem impeachment já mas morra os comunistas e ouvir do senhor se esse elemento e dos senhores se esse elemento também tem essa correlação tão forte aí na prática só estou usando o restinho do tempo dos outros dois companheiros que não falaram querida mas é tudo nosso não é que é para a gente não terminar essa conferência com o plenário esvaziado porque as pessoas têm alguns compromissos também então a gente tem que estar com o tempo bem apertadinho aqui o Aderbal e depois logo em seguida é o José Pinto Aderbal com V Aderbal 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 isso Aderbal bom meu nome é Aderbal Costa eu tenho formação em geografia acadêmica e sou dirigente partidário também a minha pergunta vai para a doutora Valesca e para o doutor Cristiano e quero parabenizar a exposição tão bem feita pelo Pablo vai ser simples na opinião de vocês se não fosse a mídia as mídias sociais Lula já teria sido preso ou não é essa a pergunta Obrigada Bem bom no tempo José Pinto agora Bom eu penso que as mídias sociais desempenham sem dúvida alguma um papel muito importante para poder esclarecer a verdade e poder mostrar aquilo que a chamada grande imprensa não tem mostrado nós temos como eu disse aqui nós temos dois documentos muito importantes que estão anexados no processo e eu não vi isso numa grande rede de televisão nenhuma grande rede de televisão mostrou esses dois documentos porque eles sepultam o cerne das acusações contra o ex-presidente Lula agora a prisão ela só é possível se você tiver presente todos os pressupostos legais que autorizam e um desses pressupostos é haver indícios reais e concretos de que uma pessoa praticou um crime e no caso do ex-presidente Lula não só não existem esses indícios como existe a prova hoje depositada nos processos de que ele é inocente então qualquer ato que cogite de prisão não que implemente prisão que cogite de prisão já se mostra ilegítimo e incompatível com o sistema legal com o sistema jurídico brasileiro e com as regras internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir então respondendo objetivamente eu penso que há um espaço há uma importância muito grande das mídias sociais é inclusive onde muitos de vocês buscam a informação buscam aquilo que efetivamente acontece nesses processos do caso Lula mas eu penso que não existe hipótese de se cogitar de qualquer medida arbitrária como essa é certo que o ex-presidente Lula como já dito aqui foi submetido já a diversas medidas arbitrárias inclusive a sua condução coestiva lembrada aqui sem que houvesse a previsão legal qual é a previsão legal? é a pessoa ter sido intimada para prestar um depoimento e haver se recusado é como se fosse uma pena que a lei impõe aquele que se recusa a cumprir uma intimação só que o presidente Lula tinha cumprido todas as intimações que foram feitas para ele prestar um depoimento então penso que mesmo nesse nesse cenário bastante complicado que vivemos nesse nesse estado de direito ameaçado nós não podemos cogitar de medidas arbitrárias contra o ex-presidente Lula obrigada Cristiano nós temos agora as duas últimas perguntas e depois a gente volta para a mesa pode fazer companheira você pode se apresentar meu nome é Ronald sou aqui do PTDF fui contemplado já pelo Vinícius na pergunta sobre a questão da revolução suave do Gilles Sharp e a minha preocupação ela é a seguinte a gente tem realmente hoje uma grande ocupação nas mídias sociais só que nós não temos validação nas mídias sociais o partido tem que se preocupar em construir um centro difusor de mídias sociais que seja validado que a gente sabe que aquela ali é a informação e não fique repercutindo qualquer informação que caia nas mídias sociais sem ter uma validação então a minha pergunta é essa primeiro a questão dessa pós-modernidade da famosa pós-verdade há a possibilidade de se enfrentar narrativa com narrativa ou nós efetivamente temos que ocupar os meios com o valor verdade obrigada e por fim a Carla Sanfelice que é do núcleo do PT de Paris essa pergunta é dirigida diretamente para a Valesca porque nós tivemos a oportunidade no giro que ela esteve pela Europa ela esteve na Alemanha ela esteve na Suíça e nos honrou com a presença dela em Paris dentro da fundação Jean Jaurès então a pergunta não eu gostaria que ela voltasse porque ela não pôde falar aqui nesse momento da implicação internacional e que foi fundamental porque geralmente as pessoas tem a ideia de que é complô que é coisa de gente da esquerda e que é um complô e tendo sido ouvido da boca de uma advogada que está defendendo o Lula e que a gente está isenta dessa dessa posição foi fundamental ter ouvido isso da parte da doutora Valesca e eu gostaria que se ela poderia falar um pouquinho sobre isso obrigada obrigada nós vamos voltar agora para as considerações para as respostas e considerações finais é um tempo de cinco minutos poderia começar pelo Cristiano antes disso quem quiser obter as razões técnicas da defesa do caso Lula tem um site que é www.averdadedelula.com.br e no facebook é Lula's Truth é isso Lula's Truth que é vou solitar Lula's Truth Truth T-R-U-T-H e a verdade também pode ser nos dois nomes pode ser verdade também repetir www.averdadedelula.com.br no facebook eu vou soletrar Lula's Truth T-R-U-T-H que também como antes pode substituir por Lula's A Verdade de Lula Bom as minhas considerações finais aqui são para ressaltar a todos vocês que eu como um dos advogados que participa da defesa do ex-presidente Lula nessas ações que foram abertas sem nenhuma materialidade sem nenhuma prova efetivamente é muito ruim para um profissional do direito assistir a tantas ilegalidades a tantas habitariedades que ocorrem pelo menos ostensivamente desde março de 2016 quando ocorreu aqui a lembrada condução coercitiva mas outras diversas ilegalidades foram praticadas inclusive nós advogados também sofremos essas violações tivemos até o nosso escritório interceptado para que fosse possível bisbilhotar a estratégia de defesa do ex-presidente Lula tivemos até conversas nossas gravadas com o ex-presidente Lula enquanto davamos orientação técnica jurídica a ele como um cliente e isso eu não tenho notícia de que um fato similar tenha ocorrido em outro lugar do mundo nós tivemos notícia de um juiz que havia interceptado um advogado monitorado conversas com o seu cliente mas divulgação de conversa entre advogado e cliente em rede nacional isso eu não tenho conhecimento então durante toda essa passagem essas o acompanhamento dessas ilegalidades arbitrariedades também foi possível testemunhar como eu disse aqui a coleta de muitas provas que mostram a inocência do ex-presidente Lula no começo nós dizíamos onde estão as provas contra o ex-presidente Lula hoje nós temos condições de dizer que as provas existem mas elas existem para mostrar a inocência do ex-presidente Lula então é muito importante não só que todos vocês conheçam essas provas como também possam divulgá-las por todos os meios que foram possíveis notadamente pelas redes sociais a fim de que a opinião pública que se tornou relevante para o julgamento desses casos de uma deturpação do sistema judiciário também possa acessar esses dados e possa também reconhecer que o ex-presidente Lula é vítima de uma perseguição por meios jurídicos e judiciais e que ele tem o direito de ver a sua inocência reconhecida assim como também dona Marisa tem o direito de ter a sua absolvição sumária reconhecida pelos tribunais já que negada pelo juiz de primeiro grau a quem competia fazer isso e reforço mais uma vez que fico à disposição de todos vocês para qualquer esclarecimento adicional e me sinto bastante honrado de poder participar hoje aqui desse encontro promovido pela fundação do seu Abramo e também pela secretaria internacional do Partido dos Trabalhadores muito obrigado obrigada nós que agradecemos a sua participação Oi Carla boa noite aliás prazer revê-la aqui eu acho que o estudo internacional é a criação de um precedente perigosíssimo para todo e qualquer cidadão do mundo se imagina que pode-se pensar fazer e cometer tantos atos ilegais tantas arbitrariedades contra uma pessoa cidadão do mundo da estatura do ex-presidente Lula imagina o que não pode acontecer com qualquer outro cidadão do mundo nós estamos falando de direitos internacionais de garantias individuais que todo cidadão do mundo tem direito então isso deve ser encarado com violações de cada um de cada cidadão do mundo também se nós permitirmos que isso possa acontecer com um grupo ideológico que liderado pelo ex-presidente Lula a gente vai permitir que isso aconteça em qualquer outro lugar do mundo esse é o maior ataque que nós temos conhecimento pelo 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 número pelo volume de ataques não é um processo não são dois processos são vários processos é um é um é um exército é um ataque assimétrico contra o ex-presidente Lula e é diário é de minuto é minuto a minuto então nós não podemos permitir que esse tipo de ataque passe e passe para a história como legítimo porque é um ataque ilegítimo ilegal ilegítimo e que nós devemos combater e devemos estudar como cidadãos do mundo da Europa da América Latina da África do Sul de onde quer que nós tenhamos a consciência de legalidade de Estado de Direito e de democracia então acho que a mensagem que se quer passar aqui hoje é Lula é um homem inocente já comprovou sua inocência e continua sendo perseguido ilegitimamente pelo pelo judiciário especial pela força tarefa da Lava Jato e nós não podemos permitir que isso aconteça Lula não está acima da lei mas ele também não está abaixo da lei nenhum estadão está abaixo da lei então essa é uma luta de todo mundo boa noite agradecendo uma vez mais esta oportunidade e compartilhando o importante que foi para mim poder transcurrir o dia de hoje com vocês queria simplesmente reflexionar uma última reflexão Latinoamérica a sufrido muito a habido muita sangue derramada em nossa Latinoamérica temos pessoas miles de pessoas desaparecidas torturadas as dictaduras militares foram terribles em Latinoamérica as dictaduras militares pisotearam a Constituição e o ordem jurídico e legal especialmente o ordem dos direitos humanos em estas etapas de democracia de Latinoamérica temos que ter muito cuidado e estar sempre muito despiertos para ser os guardiães da nossa Constituição porque há garantias que são essenciales para as pessoas humanas não a um país não a um cidadão senão a todos nós em tanto humanidade completa neste mundo quando a uma pessoa como é Lula se lhe diz que o princípio ou a regla é a não inocência quando a uma pessoa e um cidadão como Lula se lhe diz que não valem as provas que presenta quando a um cidadão como é o presidente Lula se lhe diz que se lhe pode escuchar as conversas de seus quando a um cidadão se lhe viola o princípio de igualdade o princípio de inocência o direito a ter um juicio justo legal e legítimo quando a um cidadão se lhe viola a sua intimidade a sua família a de seus abogados a do secreto profissional de seus abogados o direito a ser defendido não está afectado somente esse cidadão por mais que seja o presidente Lula nos sentimos afectados toda a humanidade e toda a humanidade reclamamos justicia Obrigada Pablo Pepe Sim, me vou concentrar nas perguntas que tinham que ver com o tema de lo comunicacional com dois ou três aclaraciones em primeiro lugar não sou um experto em comunicación em segundo lugar não tenho nenhuma pretensão acadêmica em terceiro lugar vengo de la profissão de la medicina e já não aconsejaria nem que se me faça uma consulta em materia médica porque faz 25 anos que não exerço e me dedico a administração política assim que hecha esta aclaração vayamos a concentrar nos no comunicacional eu digo a guerra de vietnam eu creo que a hubieran perdido em qualquer hipótesis os norteamericanos mas mas hay uma coisa que aprendieron que um eje central de sua derrota estuvo planteada no comunicacional que era a denúncia de os crimes que se estavam cometendo em vietnam e eu vou colocar dois hitos comunicacionales de essa guerra a menina que corria por uma carretera em vietnam bañada na pan todos supongo que os que tivemos idade de ver ela vimos e os que são mais jovens podem ver ela visto depois e depois a um marinho de 1,80 ou 2 metros na fortaleza que estava sendo detenido e levado por um vietnamita do vietcão detenido as duas coisas causaram impacto moral onde? no no norte-americano porque havia difusão nos Estados Unidos de o que estava significando a guerra está claro aprendido isto aprendido isto a partir de cá cambiou todo o sistema comunicacional do mundo e as grandes cadenas han bloqueado todo o que tem que ver com comunicación não nem falar que desapareceu de os medios de comunicación e então há unilateralidade dos medios de comunicación vou poner um exemplo caen as torres gemelas e se aprueba uma lei que se chama o acta patriótica 700 páginas de lei que estavam e se aprobaron em uma semana ou seja desde que cairon as torres gemelas o acta patriótica votou a la semana 700 artículos perdón de un acta e nadie en os medios de comunicación levantou a voz tuvo un solo voto de uma diputada na Câmara do Congresso dos Estados Unidos e alguns intelectuales en os que vou a reivindicar a Susan Sarandon en os que vou reivindicar a Michael Moore e en os que vou reivindicar a Tim Robbins fizerem discursos contra o que estava passando nos Estados Unidos que era a violação mais absoluta de todos os direitos que a Constitução norteamericana garantizava a partir a partir de aí olvidade de todo então o impacto comunicacional é grande razão por a qual o que sim vou dizer é que o partido político o PT Frente Brasil Popular e todo o que tem que ter uma estratégia comunicacional para dar a pelea em um ponto central que terminan sendo as redes hoje imaginemos que em 1940 a campanha eleitoral havia que hacerla caminando e saludando a as pessoas de AUNA porque a mitad não sabia ler por o que os diários eram invalidantes e a radio chegava em alguns lados hoje o tema de as redes o tema do papel de as redes termina generando uma situação muito gravitante por o que tem que ter uma estratégia o partido tem que ter uma estratégia há outro compañero planteou uma coisa de como validamos bom há interlocutores que têm que estar identificados como validadores ou medios de comunicación que o partido tem que valiar informação mas tem que tem que dar cotidiana porque eles também a levam adelante que é a batalla através das redes que impulsam que estão a sueldo para levar adelante esta batalla de deslegitimación de os referentes da esquerda referentes da esquerda referentes progresistas e uno entra nas redes e se pode dizer qualquer coisa en general con o tema de pseudónimo razón por la qual eu creo que hay que dar la batalla para perseguir la delegitimación de lo que escribe entre pseudónimo e los que no escribimos con pseudónimo sino que escribimos como referencia personal tenemos que tener la capacidad de hacernos reconocer como por lo menos validadores que no escondemos atrás de esto esto es una estrategia que el partido tiene que resolver y que hay gente cuadros de la comunicación que no en mi caso que pueden estar a servicio de eso y espero que el partido ya lo tenga acá nosotros estamos construyendo también nuestra propia estructura en este tipo porque creo que hay un campo de batalla que es el comunicacional y el comunicacional persigue una cosa persigue denunciar a una persona pero también persigue afectar al campo propio generando desánimo porque primero dudamos esto será o no será y eso genera desánimo genera desmovilización y genera retracción por lo cual yo creo que hay que tener la capacidad de una estrategia de un escenario que se dirime en este escenario lo que yo creo que se dirime gran parte de la opinión pública y contar o no con la opinión pública también termina siendo el habitante ahora decía este cristiano está bien que lo voy a poner como ejemplo que en realidad hay que difundir esas actas que están presentadas porque no la va a difundir la gran prensa no les van a dar a ellos espacio para que salgan con las actas en los medios y hay que salir a llenar en el combate para que la información pueda llegar por los medios alternativos y yo creo que acá hay que una pelea que hay que jugarla pero no soy un experto en esto ni mucho menos solo la pretensión de denunciar un escenario y un espacio que también hay que tener la capacidad de pelear por lo menos con la pretensión de neutralizar no ya te diría de ganar porque la ofensiva es muy grande y lo otro que digo que lo hicimos y que nosotros tenemos autocrítica fuimos muy tolerantes cuando tuvimos en el gobierno respecto a los temas de medios de comunicación y debimos haber sido más ofensivos porque cuando la derecha se encarama de vuelta en el poder viene por todo por todo y nosotros fuimos demasiados descendientes y espero que bueno hayamos aprendido Gracias Tec Emira antes de hablar quiero dar un recado al final de nuestra conferencia vamos transmitir un documentario que fue producido por la Fundación Perseo Abramo y Monteiro en la transposición del río San Francisco es un video curto y si ustedes quisieran acompañar logo apos la conferencia es solo ficar por aquí Una única observación Na internet nos hacemos guerrilla podemos desmentir cosas etc tal mas quem da a pauta es a grande media inclusive con su propia internet eles son el exército regular sem quebrar a espinha dorsal deles no haberá democratización de los medios de comunicación nos hacemos todo lo que podemos yo sozinho con mi celular tengo 200 mil seguidores etc todo el mundo tiene que hacer todo militante tiene que participar ativamente de la lucha de las ideas que es aquella que en última instancia decide el proceso político cuando nos conseguimos convencer que el problema principal del brasil es la desigualdad social nos ganhamos cuatro elecciones seguidas cuando ellos deslocaron para la cuestión de la corrupción nos derrotaron no las elecciones através del golpe estamos recompondo ese consenso mas a batalha es muy desigual en termos de formas de luta entonces tenemos indispensablemente que quebrar esa espinha dorsal del marco todo militante político tiene no apenas que reproduzir tiene que crear recriar y adaptar por último digo lo siguiente es probable que nosotros hoy tenemos el mismo número de militantes que teníamos antes solo que nuestra influencia en nuestro medio disminuyó mucho ellos crearon mecanismos de discriminação clichés y demás que limitaron nuestra influencia nosotros estamos reconstruiendo un discurso para romper con esto y el Lula es la expresión más alta de eso pero tenemos que hacer con que esto se propague mucho más entonces todo militante tiene que ser un militante también de la lucha de las ideas gracias 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 emir antes de yo quiero agradecer a presencia de todos los nuestros convidados fue bastante importante realizar esta conferencia en este espacio quiero agradecer también a presencia de nuestros compañeros y compañeras de la Secretaría de Relaciones Internacionales Fábio Terra Débora de la Fundación de la Fundación Peseu Abramo también a Mila a Lígia a Iona estoy viendo a Wilma que también de aquí del PT a Jordana y todos nuestros compañeros también que de la comunicación que transmitieron este evento entonces no da para encerrar y ahora vamos colocar el vídeo de la transposición do Rio San Francisco gracias gracias